Fala, curiosidade, tudo bom com vocês? Aqui é Rafael Ritter, canal Drone Modelismo e olha só que dia bem bonito aí pra dar uma caminhada. E aí eu aproveitei essa caminhada aqui pra conversar um pouquinho com vocês. Esses tempos aí eu fui no médico, né, parece que a máquina já não funciona mais tão bem quanto antes e aí eu tava conversando com a minha médica sobre hábitos, né, sobre principalmente hábitos alimentares, exercícios e ela me falou o seguinte, Rafael, tu tem que entender que tu não tem mais 20 anos. Aí eu respondi pra ela, né, 20 anos, mas eu não tenho a mínima expectativa de cultivar qualquer hábito de uma pessoa de 20 anos. Eu moro aqui em Floripa, na região da Lagoa, e lá o que mais tem é aquela gurizada que passa a noite bebendo simplesmente não dorme e no outro dia tá mais inteiro do que eu. Ou seja, o comentário dela gerou zero reflexão. E aí ela me respondeu o seguinte, mas então, Rafael, pensa que tu já não tem mais 30 anos. E aí, meus amigos, a coisa me pegou no contrapé. Sabe por quê? Quem tem 30 anos já não tem mais 20 anos. E eu não tenho mais 30 anos, então realmente tá na hora de eu começar a pensar um pouquinho mais sobre o que eu quero fazer da minha saúde. E quem acompanha meu canal sabe que recentemente eu comprei esse monstrinho aqui, ó, que é o E-Ultron da E-Motors, que é um patinete extremamente forte, extremamente rápido. Deixa eu vencer essa lombinha aqui que eu já continuo. E toda vez que eu faço alguma postagem, sobretudo relacionada ao estilo de vida ou à saúde, as pessoas me dizem, vai vender essa merda e compra uma bike. E o pessoal é exatamente aqui que começa essa conversa, porque pelo menos umas três pessoas já me perguntaram se tinha acabado a bateria. E o motivo, eu já vou explicar pra vocês, eu só vou chegar até a Joaquina ali, ainda tá um pouquinho longe, mas quando chegar lá eu continuo. Olha aí, ó, que maravilha, Joaquina. Tá bem cheio até, hein? Uma segunda-feira. E não, pessoal, isso não tem nada a ver com o youtuber vagabundo indo pra praia na segunda-feira. Tem mais a ver com o fato de que já fazem vários finais de semana que eu tenho trabalhado, eu tenho gostado disso, inclusive, né? Dá um climinha um pouco mais leve pras coisas. E faz mais tempo ainda que eu não gosto de segunda-feira. Então eu resolvi modificar meu final de semana, eu trabalho no sábado e folgo no domingo e na segunda. Mas o que eu quero falar nesse vídeo não é sobre isso, só que agora eu vou dar uma caminhadinha aqui na beira da praia e quando eu voltar pro estúdio eu continuo. E o motivo pelo qual eu quis passar aqui no estúdio, antes de continuar o vídeo, foi porque eu ouvi no celular que tinha sido entregue esse negocinho aqui, ó. Que que é isso? Lens Go modelo 348C. Isso aqui é um microfone sem fio. Olha aqui, que legal. Ele vem com um receptorzinho, olha aqui, ó. Tu liga ele, ele tem um LCDzinho ali que passa algumas informações dos microfones. E vem aqui com dois microfones. Eu não fiz ainda review desse negócio, não sei usar. Inclusive, vocês vão ver aí que o áudio ficou um pouco estourado. Mas ele tem controle de volume, eu que não soube usar muito bem. E inclusive, pros interessados, eu vou deixar aqui embaixo na descrição os links de não só isso aqui, mas de tudo que eu usei nesse vídeo. Incluindo Action Cam, essa câmera aí que eu tô usando pra gravar esse vídeo. Enfim, vai estar tudo aqui embaixo. Então, agora que eu já expliquei por que eu quis passar aqui, vamos continuar com esse vídeo. Bom, pessoal, então vamos lá. Como eu já falei pra vocês, eu fui até minha médica. Nós fizemos vários exames, descobrimos que eu tô com um problema gravíssimo. Meus triglicerídeos estão extremamente altos. Isso aí pode gerar vários problemas. Pode me levar a uma embolia, uma trombose, um AVC. Um monte de coisa de ruim que pode acontecer comigo e, obviamente, eu não quero que isso aconteça. E pra evitar isso aí, então ela me pediu, primeiro, pra fazer uma mudança drástica na minha alimentação. E, segundo, principalmente, fazer mais exercícios. E de que forma que esse patinete aqui tá me ajudando aí nessa tarefa. Pessoal, deixa eu só fazer um parêntesezinho rápido aqui, botar um parênteses aqui. Por causa do motivo, assim, eu quero evitar aquele tipo de comentário que eu sei que vai ter de gente que vai chegar ali e vai dizer, né? Ah, mas é muita frescura só pra fazer um exercício. Pessoal, eu não quero com esse vídeo aqui dizer que pras pessoas fazerem exercício elas precisam fazer um puta do investimento. Então, dizer como que elas devem fazer os seus exercícios. O que eu tô fazendo aqui é só um relato de uma forma que eu, Rafael, encontrei de tornar um pouco menos desagradável uma atividade que, pra mim, Rafael, é extremamente dolorosa, já que eu venho aí de um histórico de muitos anos de prática do tal do sedentarismo sem vergonha e também por eu tá me recuperando de uma lesão bem grave nos dois tendões dos calcanhares. Então, foram várias tentativas frustradas de tentar adquirir o hábito da caminhada. Eu sempre começava entusiasmado, mas daí a rotina de fazer sempre o mesmo percurso, todos os dias, somada com a minha ansiedade de chegar ali de uma vez e voltar, sempre me fizeram falhar. E aí agora, então, eu encontrei uma forma de tornar aí essa atividade menos previsível, eu saio pra caminhar, nunca sei até onde que eu vou ir, nunca sei onde é que eu vou caminhar e tá sendo bem bacana. Então, cada um tem o seu jeito e o que vocês vão ver agora é só um relato da minha forma de conseguir agregar exercícios no meu dia a dia. Pronto, falei, agora podemos continuar aí com o vídeo. Então, enquanto eu retomo aqui a minha caminhada, deixa eu explicar pra vocês por que que esse patinete tem sido extremamente útil pra mim. O que que eu tava fazendo geralmente? Eu caminhava de uma ponta a outra aqui da Avenida das Rendeiras, e aí eu tinha a opção de caminhar, por exemplo, até a Joaquina, que é uma subidinha bem leve, então também é uma caminhada bacana que dá uma estendida aí no percurso. Mas eu não consigo ir além disso, porque aqui no centrinho da Lagoa tem um morro, né, um enorme do morro, e lá do outro lado da Rendeiras pra ir pra Barra da Lagoa tem outro morro que também, sei lá, acho que a volta, pelo menos, é pior ainda. Mas ao invés de falar, deixa eu mostrar pra vocês. E o que vocês estão vendo aí agora não é nada mais nada menos do que um doido varrido que sai pra caminhar todos os dias, quando não chove, é claro, empurrando um patinete de uns 20kg, enquanto responde pras pessoas na rua que não, a bateria não acabou e que ele também não tá estragado. Pra que fazer isso? É o que eu vou explicar pra vocês agora. Bom, pessoal, e aqui então é um lugar que a gente chega num dilema, na verdade, né, porque pra eu continuar minha caminhada eu tenho que atravessar todo esse morro aí, e por mais que eu talvez até possa, embora não seja recomendável, porque o meu tendão do calcanhar, ele é um tendão do calcanhar de um véio gordo sedentar sem vergonha, eu teria que me preocupar com a volta, e a volta seria outro morro do mesmo tamanho, e isso depois já tá desgastado. Então, numa situação normal, eu simplesmente daria a volta e fazia todo o percurso exatamente igual a vinda, pra eu poder voltar pra casa, ou então caminhar lá pro outro lado da Rendeira, e lá eu ia me deparar com outro morro, ou então agora eu subo pra cima do patinete, vou até um lugar onde eu considere bacana, e lá eu posso continuar minha caminhada, e é isso que eu vou fazer agora. Então tá, pessoal, vou tentar narrar aqui o passeio pra transferir pra vocês algumas informações. Então é o seguinte, a primeira coisa óbvia que tu vai ter que cuidar quando tu estiver andando num patinete com esses aqui, é que tem que te manter mais a direita possível, tá? Não tenta competir com os carros, muito embora lomba acima aqui, às vezes, tu acabe até dando sinal de luz pra passar pelos carros, mas tenta não cometer abusos, né? Então precisa andar 200 km por hora num carro, só porque ele vai até 200 km por hora. No caso aqui eu tô a 45 km por hora, tô me aproximando aqui da primeira curva, e as curvas geralmente elas são mais íngremes, e a essa velocidade tu precisa aprender a fazer a curva te inclinando com o corpo, né? É um pouco diferente daqueles patinetes que a gente aluga. Aí aqui agora de novo, é uma lombinha normal, é uma parte que tem um acostamento bacana, mas ali o acostamento já fica meio ruim, dá uma olhadinha pra trás, vê se não vem carro, sempre fazendo a cor, vem por fora aqui, ó. Se tiver muito sujo, né? Muita pedrinha que nem tá aqui, não tem o que fazer, tu não vai te arriscar o carro atrás que deu uma freadinha. Aqui já tem de novo aqui um acostamento legal, então eu vou pegar ele aqui e ali, vocês já estão vendo ali, ó, que já tem um aviso pros motoristas, né? Falando de ciclistas. Ó, mais uma plaquinha. Agora eu tô fazendo uma curva aqui com o carro do meu lado. Ih, da mãe! Olha pra aqui que é bom o capacete. Evitou ali de me dar um tapa ali com aquela árvore. Olha aí, ó. O ritmo do carrinho da frente, ó. Precisa passar ele. Ele reduz, não reduz também. Ó, tem mais um colega aí de duas rodas, né? Isso aí dá um pouquinho mais de conforto pra gente. Segue o baile. Não é corrida, é um passeio. Agora, ó, mantenho aqui 45 km por hora. Não é a máxima do patinete. Mais galhos aí, ó. E agora que última curva, no meu caso aqui, chegamos no mirante da lagoa. E aí começa aquela que pra mim é a parte mais complicada, que é a descida. Felizmente, esse patinete aqui, ele tem um sistema de freio regenerativo. Então, quando tu pisar no freio, na verdade puxar o freio, o freio que vai segurar, que tá segurando o patinete agora, não é o freio da roda. Tá? Que, aliás, é hidráulico. Eu acho que é interessante citar isso aí. Agora, eu tive que puxar um pouquinho mais no freio pra reduzir mais, porque eu não gosto de descer essas lombas aqui a mil. Mas o freio principal que vai fazer ele reduzir a velocidade é o freio regenerativo. E esse meu aqui, inclusive, ele tá no médio. Porque aqui, nesse caso aqui, se eu tivesse colocado no máximo, seria muito melhor, porque talvez eu nem precisasse do freio da roda. Mas no dia a dia, ele é muito forte. Entendeu? Ele acaba segurando muito, fica desconfortável e fica até estranho, né? Toda vez que tu pisa no freio, tu não consegue dar uma paradinha. É sempre aquele solavanco. Então, eu deixo no médio. Ó, devagarinho. Tô aqui numa velocidade de uns 30 km por hora. Ó, aqui deu uma funilada. Tem que tomar cuidado. Já melhorou de novo. Seguimos o baile. Eu acho que vocês já entenderam, né? Eu vou continuar aqui meu passeio até um ponto aí que eu acho bacana continuar a caminhada. Esse senhor aqui já tá num ponto bem mais avançado do que eu. É, quem dera um dia chegar nesse ponto aí de conseguir atravessar esse morro aqui no dia seguinte, eu não acordar tendo que ir direto lá no posto de saúde tomar um anti-inflamatório pra resolver o meu tendãozinho dolorido. Ó, e aqui o crítico já passou. Pessoal, ali também na bike, cara, eu não curto bike, cara. Quer dizer, eu gosto de bike, mas tem que andar de bike todo dia, eu não sei, cara. Eu prefiro caminhar. Tá bom, pessoal? Vamos encerrar aqui a narração. E aí retomamos a conversa quando eu chegar lá no meu novo ponto de caminhada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, se você estiver se perguntando por que que eu não parei lá no início da ciclovia pra começar a caminhar, na verdade é lá que eu paro, tá? Mas quando se fala em Floripa, o pessoal lembra do mar. E ali onde começa a ciclovia, tem um mangue que nem todo mundo acha tão interessante. Eu acho ele muito bonito, mas é só dando uma explicação pra vocês. Já que eu perdi um monte de calçada aqui que eu poderia estar aproveitando pra caminhar. Mas de qualquer forma, é aqui que eu retomo a minha caminhada. Oi, pessoal. Chegando na ponte. Oi, que maravilha. Mas ainda não cheguei. Pensando bem, acho que já tá bom o suficiente aqui, né? Olha só que fundo bonito, maravilhoso. Deixa eu botar aqui, ó. Olha só. Que cartão postal. Tá beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou fazer o caminho de volta. Não sei se eu vou caminhando, se eu vou de patinete. Mas eu já fiz bastante exercício por hoje, já deu pra mostrar a ideia. E como eu não ia vir até aqui sem trazer um drone, fazer um vouzinho, aproveitar esse visual aí. Então, vamos lá fazer aquele vouzinho bacana. Olha aí, ó. Que maravilha. Tá, beleza, pessoal? Era isso aí, então. Se curtiu o vídeo, deixa aquele joinha, compartilha, ajuda muito aqui o canal. Não esquece de conferir se você continua inscrito aqui no canal. Como você sabe, o YouTube é muito bom em duas coisas, né? Primeiro, desinscrever vocês de canais que vocês não assistem há algum tempo. E segundo, também, de recomendar vídeos de canais que vocês já assistiram antes, mesmo sem vocês estarem inscritos. Então, dá uma olhadinha aí, vê se você tá inscrito no canal. Se não estiver, se inscreve. Era isso. E eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. 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 Um abraço.